E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui vou estar fazendo mais um algoritmo, uma questão de entrevista, uma playlist que eu tenho aqui no canal E o problema de hoje que eu vou resolver é o seguinte, imagina que a gente tem dois arrays de números, que nem esses dois aqui Com números positivos e negativos, e aleatórios, não precisa estar ordenado nem nada, que nem nesses casos aqui Qual que é o problema? A gente vai ter que pegar um número em um array e outro número no outro array De tal forma que a diferença entre esses dois números seja a menor possível Por exemplo, nesses dois arrays aqui, se eu pegar o 32 nesse array de cima, que é um número nesse array E pegar o número 30 nesse array de baixo, a diferença entre eles é 2 O quão próximo eles estão um do outro ali é 2 Nesse caso aqui, esta é a solução, não tem nenhum outro par aqui de números Por exemplo, 6 e 9 6 no de cima e 9 no de baixo, dá 3, então é maior do que esse 2 aqui Por exemplo, se aqui tivesse o número, em vez de 14, fosse o 19, por exemplo Aí a solução seria o 19, né? Porque 19 no de cima e 19 no de baixo Porque a diferença entre os dois é 0, né? Então o problema é esse, né? Pegar um número num array e outro número no outro array de tal forma que a diferença seja a mínima possível Isso aqui pode ser útil em várias situações, né? Às vezes você está fazendo, sei lá, um jogo Você tem uma lista de alguma coisa, assim, né? Para um personagem e uma lista para outro personagem Você quer saber qual ali os valores que estão mais próximos ali, né? Sei lá, tem vários usos aí que podem surgir na prática aí, né? Mas beleza? Eu vou implementar aqui uma solução só que é a melhor, né? Mas vamos falar de uma outra solução um pouquinho mais lenta, né? Mas primeiro se inscreva aí no canal, né? Clique no sininho para ajudar o canal a crescer Beleza? É importante se inscrever aí no canal, que ajuda bastante, né? Tá, então aqui, ó Vou começar com a primeira versão, né? Que é a versão mais lenta, assim, vamos dizer, né? Que é a força bruta, né? Qual que é essa versão? A gente vai pegar todos os pares possíveis de números Entre os dois arrays ali E ficar aguardando a menor distância, né? A menor diferença Se a gente encontrar um par onde os números são iguais A gente já para ali Porque já é o valor menor possível, né? Que é zero, né? Senão a gente vai até o final E sempre guardando a menor, né? Eu não vou implementar isso aqui Vou deixar como exercício Eu recomendo vocês a... Incentivo, né? Vocês a implementarem essa versão Porque se vocês não conseguirem Porque é muito fácil essa versão, né? Se vocês não conseguirem implementar essa versão Aí você não vai conseguir entender a mais rápida Que vai ser um pouquinho mais complicado Que eu vou explicar na sequência agora, né? Então eu deixo como exercício aqui, né? Tentem implementar essa versão mais lenta Que é a força bruta, né? Gerando todos os pares possíveis E guardando a menor distância encontrada ali até o momento, né? E qual que é a lógica dessa versão? É fazer um for duplo, né? Faz um for externo e um for interno O for externo A gente vai varrendo esse vetor de cima aqui Esse azul, né? E pra cada elemento do azul A gente faz um for Nesse laranja aí, né? Então no começo O azul vai estar no primeiro elemento aqui Então a gente vai elemento por elemento Aqui no laranja E pra cada elemento a gente calcula a distância Por exemplo aqui, ó Qualquer distância entre 30 e menos 5 É 35, né? Então 35 é a menor distância até o momento Depois vai pro 40 A distância de 40 até menos 5 é 45, né? Que é maior do que a 35 anterior Então a gente fica com a 35 Depois vai pro 52 Que vai ser maior ainda, né? Então continua com a 35 Depois vai pra 9 A distância entre 9 e menos 5 é 14 Então 14 tá ganhando, né? Depois vai pro 19 Que vai ser maior do que 14 Então nessa primeira passada 14 é a distância mínima ali, né? A gente volta pro começo E aqui o loop externo avança 1, né? Depois de novo Qualquer distância entre 30 e 6 É 24 24 é maior do que o 14 Continua com o 14 E vai fazendo isso Vai até o final Volta Vai pro próximo Vai até o final Volta Pro próximo Até chegar lá no final No último, né? Varre até o final Depois aqui vai sair fora E aí termina, né? É um for duplo ali, né? Simplinho, né? Nem vou implementar E qual que é a complexidade Dessa versão aí? Como é um for duplo No pior caso Vai ser n ao quadrado, né? Onde n É o tamanho do vetor No caso vai ser n vezes m, né? Se eles forem tamanhos diferentes Se forem tamanhos iguais Vai ser n ao quadrado, né? O de n vezes m, beleza? E será que tem uma forma Mais otimizada que essa aí? Que não seja n ao quadrado, né? Ou n vezes m aí? Bom, se a gente pegar Os dois arrays E ordenar eles Pode ser que ajude, né? Porque Como eles vão estar ordenados Os menores elementos Vão ficar na esquerda E os maiores na direita, né? Então a gente consegue A gente pode conseguir De alguma forma Varrer os dois arrays Da esquerda pra direita De alguma forma Que a gente consiga Ir calculando essa diferença, né? E essa é a solução Mais otimizada Que eu vou explicar agora, né? Lógico Como a gente vai ter que Ordenar os arrays A complexidade já vai pra N log N, né? Que é a complexidade Da ordenação Mas já é menor Do que aquela N ao quadrado lá, né? N vezes m Então o primeiro passo Ordenar esses dois arrays aqui, né? A gente ordenar esses arrays aqui Vai ficar assim, ó Está ordenado, certo? Aí o menor elemento desse array aqui Vai estar na esquerda Que vai ser o menos 5 E desse laranja aqui O menor é o 9 Qual que é o algoritmo, então? É muito simples A gente vai começar No primeiro elemento de cada array Vai comparar E vai calcular a distância Desse parzinho No caso aqui Vai ser entre 9 e menos 5 Certo? Que vai ser 14, né? Eu coloquei aqui, ó 14 que é a atual, né? Agora que vem o algoritmo em si, né? Qual que é o próximo passo? A gente vai ver Qual número aqui é o menor Entre esses dois? O menos 5 ou o 9? É o menos 5, certo? Como ele é menor Pode ser que se a gente pegar E ir pra direita Aqui nesse array aqui, ó A gente vai encontrar um número Que tá mais próximo de 9 aqui, né? Que vai fazer a distância ficar menor, né? No caso aqui tem esse 2 aqui, ó Como a gente foi pra direita aqui, ó O 2 ainda é menor que o 9 Mas a distância ficou menor agora, né? Ficou entre 9 e 2 É 7, certo? Opa, então pode ser que funcione, né? Então vamos pegar aqui, ó Já é 7, né? A gente faz de novo essa pergunta Qual que é menor? O 9 ou o 2? O 2 ainda é menor Então se a gente for pra direita Nesse array aqui, ó Pode ser que tenha um número Menor que 9 Que tá mais próximo do 9, né? No caso o 6 Então a gente sempre vai andando No array que tem um número menor ali Nos índices atuais em cada array, né? Então aqui, ó Entre 9 e 6 é 3, né? De novo a pergunta Qual que é menor? O 6 ou o 9? O 6 Então a gente vai pra direita aqui Pra ver se encontra um número Mais próximo de 9 Opa, só que agora passou, né? A gente foi pro 14 agora Que é maior que o 9 Beleza A gente vai pegar Calcular a distância Que a gente fez anteriormente Qual que é a distância? Entre 9 e 14 É 5, né? Só que 5 é maior que o 3 A gente continua com o 3 Agora a gente faz de novo a pergunta Qual que é menor? O 9 ou o 14? O 9, né? Então agora a gente vai andar No array laranja aqui, né? Porque pode ser que tenha um número Maior que 9 Que seja mais próximo do 14, né? Então a gente vai vir pra cá Mas passou, né? Beleza Qual que é a distância? É 5, né? 5 ainda é maior que 3 Continua com o 3 De novo a pergunta 14 ou 19 menor? 14 Então a gente vai andar pra cá, né? Distância de 27 e 19 É 8 Continua com o 3 De novo Qual que é a menor? 19 Então a gente vai andar pra cá, né? Distância de 3 Então continua com o 3 Qual que é a menor agora? É a 27 Então a gente vai andar pra cá Qual que é a distância? 2 Ah, então agora o 2 ganhou, né? Atualizar aqui pro 2 Qual que é a menor? É o 30 Então a gente vai andar esse daqui Qual que é a menor? O 32 Então a gente vai andar esse daqui Opa, mas saiu fora Já acabou o array, né? Na hora que acabar Um deles acabar A gente acaba o algoritmo ali Por quê? Se a gente se manter aqui no 32 Qualquer número Pra direita aqui Nesse laranja Vai ter uma distância maior Do que a que a gente acabou de calcular, né? Então não faz sentido continuar, né? Então a hora que isso aqui saiu, ó A gente já para Porque qualquer coisa que a gente colocar mais O último que foi 32 Qualquer número pra direita aqui Seria maior do que o 40, né? Então a distância ficaria maior, né? Então Não faz sentido Então o algoritmo é só esse Simples, né? Só que tem alguns detalhezinhos Na hora de implementar, né? Vou abrir o VS Code agora Beleza, ó Abri o VS Code aqui Num arquivo qualquer aqui Já fiz um esqueleto aqui, ó A gente tem dois arrays Que é aqueles arrays Que estavam aqui na figura Na imagem aqui, né? Os originais aqui, né? Aí eu tô printando o resultado Dessa função aqui Que a gente vai implementar agora, né? Passando os dois arrays, né? No caso a gente pode Retornar só a distância Um número No caso Do exemplo que eu dei Foi dois, né? Ou a gente pode retornar Um par, né? De números, né? Que no caso aqui Seria o 32 e o 30, né? Se isso aqui cair Numa questão de entrevista, por exemplo Você tem que conversar lá Perguntar O que você quer que retorne, né? Se vai ser um número Ou se vai ser um par, né? Ou os dois, né? No caso aqui Vou retornar o par, né? Então, qual que é o primeiro passo, né? É ordenar os dois arrays, né? Então vamos aqui, ó Array1 Ponto sorte E Array2 Ponto sorte Certo? Aí o que a gente vai ter que ter? Vai ter que ter Essas duas variáveis Que vai ser o índice Em cada um dos arrays, certo? Essas flechinhas que eu usei aqui, né? Então vou colocar aqui, ó IDX1 Igual a zero, né? Ficou começado o primeiro elemento ali IDX2 igual a zero O que mais, né? A gente vai ter que ter Uma variável que vai guardar O resultado, né? Que é a menor distância Que a gente encontrar, né? E uma outra variável Que vai ser A distância atual, né? Por exemplo, aqui, ó Vai começar No começo aqui Vai ser 14, né? A distância aqui, né? Dos primeiros elementos, né? Depois A gente vai vir pra cá, né? Aí vai ser A distância entre 9 E 2 Vai ser 7 A gente vai comparar Esse 7 Com o 14 Aí a variável Que vai guardar o menor O resultado Vai ficar com o valor menor Entre o valor atual E esse Essa distância Nos índices Atuais aqui, né? Então vou chamar aqui, ó Duas variáveis Uma que vai ser Vou chamar de Smallest Que é a menor distância, né? Vai ser a menor, né? E outra que vai ser Vou chamar de Current Que vai ser a atual ali, né? Que vai ser a distância Dos índices atuais ali, né? O que vai ser a Smallest No início, né? Se a sua linguagem Suportar o infinito Tiver infinito Aí na sintaxe Que nem JavaScript, por exemplo Pode colocar Infinity aqui, né? Ou então você coloca A distância Dos primeiros elementos ali, né? Só pra começar, né? Que é o que eu vou fazer aqui E como que a gente calcula Aqui? Só um detalhe aqui, né? Por exemplo Aqui a distância Aqui, ó Entre 9 E menos 5 É 14, né? Mas como a gente faz isso Matematicamente, né? A gente tira o A gente pega o valor absoluto Da subtração dos dois, né? Por exemplo aqui Menos 5 Menos 9 Vai dar menos 14 A gente tira o valor absoluto Fica 14, né? Se fosse ao contrário 9 Menos Menos 5 Seria igual a 9 Mais 5 14, né? Tira o valor absoluto Continua 14 Então aqui, ó Ficaria assim, ó Um Python, né? Tem o ABS Que é o valor absoluto, né? Do array 1 ali Na posição 0 Menos o array 2 Na posição 0, né? E essa aqui Só pra começar Vamos pegar o primeiro A primeira distância ali Como início, né? O current vai ser a mesma coisa, né? Só pra começar o algoritmo, né? Beleza Agora vai ter que ter um loop Que é esse loop aqui Que a gente vai andando aqui Ou com um ou com outro, né? Então vai começar aqui No índice 0 No índice 0 Nos 2 A gente vai indo até Chegar no final De um deles, né? Primeiro que terminar Acaba ali o algoritmo, né? Então aqui, ó While Esse index 1 aqui, né? Idx 1 For menor Que o len Do array 1, né? E O idx 2 For menor Que o len Do array 2 Aí continua, né? Caso um deles Pra passar Aí esse while Sai fora, né? Tá, próximo passo Então Agora a gente vai ter que pegar aqui, ó Os números Nos índices atuais Verificar qual Qual deles É o menor Tirar a diferença, né? Comparar com a versão Com o número Global Aí menor Até o momento E incrementar o índice Do número Que foi o menor, né? Então vamos Por partes, né? Vou colocar aqui uma variável Non Array 1 Que vai ser o número No array 1 No índice atual Aí, né? Idx 1 Mesma coisa Pro 2, né? Certo? Peguei o número atual Em cada um dos arrays ali Agora tem várias formas De fazer Os passos aqui, né? Vou fazer assim, ó If Esse Non Array 1 For menor Que o Non Array 2 No caso aqui, né? O número No array 1 No caso menos 5 Vai ser menor Que esse 9 Aqui, né? Nesse exemplo Então vai ser True aqui, né? O que a gente faz, né? A distância entre eles Que vai ser esse Current aí, né? Vai ser Como no 1 2 O non Array 2 Vai ser maior, né? A gente faz NonArray 2 Menos NonArray 1, né? Aqui não precisa Colocar aquele ABS Porque A gente já sabe Que o non Array 2 Vai ser maior Que o nonArray 1, né? Então não precisa Daquele ABS Já vai ficar certo O resultado, né? E como o nonArray 1 É menor A gente vai incrementar O idx 1, né? Certo? Nesse caso Como o menos 5 É menor A gente vai incrementar Esse índice aqui, né? Caso contrário, né? Se o non Array 1 For maior Que o nonArray 2 Coloquei um elif Porque vai ter o caso Que eles vão ser Iguais, né? Mas se o nonArray 1 For maior agora Aí o current Aqui É o contrário Aqui, né? O nonArray 1 Menos nonArray 2 E a gente Vai incrementar O idx 2, né? E caso Eles forem iguais Colocar um else Aqui, né? A gente vai parar Aqui, né? Porque Se a gente encontrar Dois pares Dois números Iguais Quer dizer que A diferença vai ser zero Já retorna eles direto Mesmo se tiver Mais Outros números iguais A gente vai retornar Os primeiros Que a gente encontrar Ali, né? Então a gente vai retornar Aqui, return Vou colocar uma listinha aqui Que vai ser o NonArray 1 E o nonArray 2, né? Por exemplo Se aqui fosse Menos 5 A gente já No comecinho aqui Já retornaria Menos 5 Menos 5, né? Já para aqui, né? Porque não faz sentido Continuar Porque o máximo Que a gente vai fazer É encontrar outros Números iguais Que vai ser zero também, né? A diferença Beleza Então aqui Nesses ifs aqui A gente Ajustou os próximos índices ali E calculou esse current Agora vamos comparar O current Com o smallest Aqui, né? Que é o Resultado Até o No momento ali, né? Então if Current aí, né? For menor Que o smallest, né? Aí o smallest Fica igual O current, né? Certo? Aí aqui A gente retorna Esse smallest Só que Nesse caso aqui Se eu quero retornar A distância só, né? Mas se eu quiser retornar O par Ora, a gente pode Definir uma variável Aqui, ó Chamar de pair Vai ser No início aqui Uma lista vazia, né? Aí aqui, ó Para que a gente Atualizar aqui O smallest aqui A gente coloca Pair Igual Não array 1 E não array 2, né? Porque são os números Que deram Um resultado menor Porque se o Current for menor Que o smallest Quer dizer que Esse par atual É o menor Até o momento, né? Então a gente atualiza O pair aqui Com esses Dois números, né? Aí aqui no final A gente retorna Esse pair aí Só isso A gente vir aqui Testar isso aqui, ó Abrir um terminal Colocar Python Rodar Ah, deu um pau aqui Linha 13 Aí DX2 aqui, né? Deu certinho, ó 32 e o 30, né? Se a gente vier aqui Colocar, sei lá Um menos 5 aqui, ó No lugar desse 9 aqui Menos 5, menos 5 Se eu colocar aqui 26 No lugar desse 40 aqui Agora deu 27 E o 26, né? Beleza, tá funcionando Certinho, né? Então o algoritmo é esse Ordenar Depois a gente vai andando Ou no um Ou no outro ali Dependendo dos valores, né? Qual é menor Qual que é maior, né? Deu pra entender? Se vocês gostaram E se inscrevam no canal Ainda clique no sininho E obrigado aí Por acompanhar os vídeos aí E vejo vocês aí No próximo algoritmo aí, beleza? Abraço